E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização de todos os artefatos de Uineio. E adquirindo todos esses artefatos, nós vamos conseguir esse incrível escudo que vocês estão vendo equipado, que é o escudo pesado Cushline. Mas ainda, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, hein? E nós vamos encontrar uma das peças do artefato nessa regiãozinha de Ulster. Próximo ao lago, Esk. E o artefato vai estar naquela caverna mais ao fundo. E eu vou mostrar a região pra vocês se localizarem melhor, ok? E bora entrar na caverna. Eu vou destruir essas tábuas de madeira. Vamos ter que acender aqui a tocha e atear nessa fumaça verde, que na verdade é um gás venenoso. Bora prosseguir. Destruir esse vasinho. Passar pela fenda. E o artefato vai estar mais ao fundo, então é só coletá-lo. A próxima peça do artefato vai estar nessa regiãozinha de Ulster. Próximo ao lago Lagann. E para pegarmos esse artefato, primeiramente teremos que pegar um vaso explosivo que fica nesse acampamento aqui. Próximo ao rio. E levar esse vaso explosivo até aquela árvore no andarzinho superior que eu estou mostrando. Lá vai ter um chão mais alto com a entrada da caverna, onde terá uma parede para destruirmos. Tem um vaso explosivo bem ao lado dessa tenda vermelha. Vamos pegá-lo. E seguir por esse caminho até chegar na árvore que eu mencionei. A árvore está na minha frente, que é essa árvore maior. E nós vamos ter que seguir por esse caminho para podermos ir subindo. Vamos subir aqui também. A árvore está ali. Estamos na altura dos galhos dela. E bem aqui está a entrada da caverna. E mais ao fundo teremos que destruir uma parede fragilizada. Vou colocar o vaso no chão e explodi-lo de longe. Vou esperar o fogo baixar. E prosseguir. E o artefato está bem aqui, galera. A próxima peça do artefato vai estar bem aqui, em Dublin. E ele vai estar dentro daquelas ruínas. E ele vai estar dentro daquelas ruínas. Aqui, de frente para as ruínas, podemos estar seguindo pela esquerda. Subir nessa árvore tombada. Seguir pela corda. E irmos até aquela outra árvore, utilizando essa corda. Vou continuar. E bem ali tem uma parede de madeira que vamos destruir. E agora vamos acertar um vaso explosivo que tem lá dentro. Prontinho. Já podemos descer. E entrar nas ruínas. E logo de cara, já está o nosso artefato. A próxima peça do artefato vai estar nessa regiãozinha, bem aqui em Conact. Em cima da colina, tem umas ruínas. E o artefato vai estar em uma caverna que fica embaixo dessas ruínas. Vou destruir o vaso explosivo que está na entrada da caverna. E vamos ter que atirar fogo para dissipar essa névoa que está à frente. E o artefato vai estar nesse buraco. Então é só descer e coletá-lo. E a outra peça do artefato vai estar bem aqui em Meet. Próximo ao rio, Chanon. E o artefato vai estar dentro daquela caverna. E como referência, temos essa pedra bem em frente à entrada. Então, bora entrar? Bem aqui vai ter uma armadilha na nossa frente. E ao fundo tem uma parede fragilizada. Então nós vamos ter que pegar um vasinho explosivo. Que vai estar dentro dessa salinha. Então vamos destruir esse vaso. E passar bem rápido pela armadilha para não sermos feridos. Aqui tem um baúzinho e o vaso explosivo. Agora nós vamos ter que passar novamente pela armadilha. Eu vou para a esquerda, tá? E arremessar o vaso na parede. Vou esperar o fogo baixar. Opa! O fogo ficou bem próximo aqui, gente. Vou subir e pegar o artefato bem aqui. E com os cinco artefatos coletados, nós já podemos ir buscar o nosso escuro. Que vai estar nessa regiãozinha bem aqui em Meet. No repouso de Uineio. Ali tem um laguinho e uma cachoeira por onde vamos passar. Bora lá atravessar essa cachoeira, gente. E esse é o maravilhoso repouso de Uineio. E já podemos saquear o baú que está com o nosso incrível escudo de Custline. E bora conferir os atributos desse nosso escudo, galera. Um escudo com gravações únicas. Distinto de qualquer outro usado em Ulster. E ele vai nos fornecer 91 de ataque, 25 de velocidade, 98 de bloqueio, 147 de atordoamento, 67 de chance de crítico e 16 de peso. Vantagens. Aumenta dano de aptidão de acordo com a duração da sua postura de bloqueio. Duração máxima da postura, 20 segundos. Acúmulo máximo, 10. Duração, 5 segundos. E bônus de mais 2 a 20 de dano de aptidão. E olha como o nosso escudo é sinistro. Eu consigo pra você facinho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais e não se esqueça de conferir a lista de playlists que eu vou estar deixando na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera.